Atenção porque tem festival de SUV aqui na HR Automóveis e é imperdível, olha só, Nissan Kicks e modelos T-Cross. Quem vai começar mostrando pra gente, Rogério, olha aí, carro pouquíssimo rodado, né? É isso aí, Larissa, olha esse Nissan Kicks 2019 com apenas 28 mil quilômetros, pessoal, raridade. Raridade, vão mostrar esse T-Cross lindíssimo com apenas 25 mil quilômetros rodados. E esse aqui é o top de linha, com teto, parque assiste e som beats. Maravilhoso, vem pra cá, eu vou pular a cereja do bolo, maravilhoso, e vou mostrar esse outro modelo, o T-Cross 2021, que também tá pouquíssimo rodado. Apenas 12 mil quilômetros, com a primeira revisão feita, as duas próximas são gratuitas, veículo na garantia de fábrica. Maravilha, gente, vamos mostrar carro zero quilômetro, olha, pronta entrega, Nissan Kicks top de linha. Isso aí, Nissan Kicks 2022, Larissa. E tem condição especial pra você que tá acompanhando a WSN TV do carro? Oferta exclusiva, qual é, Rogério? É isso aí, esses veículos aqui anunciados, o IPVA de 2022, é por nossa conta, é por conta da HR Automóveis. Arrasou! Vem pra HR Automóveis. E realize seu sonho. Vem pra HR Automóveis. Vem pra HR Automóveis.